Não tá igual o Renato, cansado já? Meu Deus do céu, me dá com o bicho. Aqui, meu saco, o que rendeu hoje. Olha o saquinho, ó. Adriano, teu saco, Adriano, ó. Ó, Adriano, teu saco tem dado sorte pra nós, Adriano. Olha aí, homem, ó. Olha o tamanho desse bicho. Meu Deus do céu. Olha, esse tá cheio, ó. Tá. Esse comeu bastante. Esse comeu bastante. Que ver, né, cara? Tu vê, tem uns que comem e outros não, né? Bom, abrir. Ah, louco. Ó, esse tá cheio, cara. É? Comer o que, será? Não, não sei. De que o jeito vira. Uma piavinha deve ter pegado. Um cascudo, porque é duro. Viu? Mas cascudo não atravessa na boca. Pois é, mas vai que ele comeu do outro lado. É, também. Aquele outro tinha um arame. Não, vai saber esse bicho. Olha aí, opa. Tá cheio o bicho, cara. Olha só. Tá agachado, eu achei. Ah. Olha aqui. Ah. Olha, estranho. Olha aqui, gente. O quê? Olha aqui. Ah. Não, não, não. Pera aí, rapaz. Olha aqui. Olha ali, rapaz. Não, não. Tá fechada. Tá fechada. Não, mas dá um trago, mas dá um trago. Não, não. Bebe tudo, rapaz. Não bebe tudo. Não bebe tudo, rapaz. Douradinho, tu era o meu, Douradinho. Vem cá, negrinho. Vamos soltar. Vamos soltar. Pega aí que eu vou soltar. Vamos soltar de volta. Pega, vamos soltar. Solta de volta. Solta de volta. Tchau, Douradinho. Resistita. Tá louco um cara desse que traz cerveja pra nós. Esse que é louco. Ó, então mais um trago, então, já que a cerveja é a véia dele, né? Só tá morna, né? Umas quantas dias até aí. Imagina, cara. Hum.